cerveja atrapalha quem está de dieta é nós temos um problema na sua fala vamos começar por aí tá uma canela de pedreiro em olha isso aqui olha isso olha isso meu deus olha só temos um problema aí tô de dieta quer dizer que você vai sair da dieta né quer dizer que logo você vai engordar tudo de novo é a primeira coisa que está muito errada aí na sua seu pensamento sobre o emagrecimento tá segundamente nada é proibido aqui no dietamente porque sério porque a gente não tá de dieta a gente sabe se alimentar de uma maneira bem fácil bota aqui paul que a gente consiga manter essa alimentação para o resto de nossa vida algo fácil algo legal gostoso algo simples que não tem que cortar as coisas que eu gosto inclusive isso daqui ó a gente tem uma cervejeira aqui atrás tem uma cervejeira porque a gente gosta de cerveja mas vamos lá porque que as pessoas acham isso porque as pessoas começam a criar coisas quando você está de dieta não pode não pode não pode não pode cria um monstro você vira um monstro a louca que não pode nada começa a ter tremedeira porque não pode sua cerveja não pode seu docinho não pode sua pizza não pode sua friturinha não pode nada quanto tempo você aguenta esta vida me conte você acaba vivendo numa vida de prisão quanto tempo dura seria 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 como se você ficasse presa né e não pudesse comer e beber as coisas que você gosta quando você faz dieta né e a cerveja óbvio que você não vai tomar uma caixa de cerveja né a gente não toma uma caixa de original o final de semana inteira a gente não começa a beber na sexta e para no domingo aí é óbvio que você vai que vai atrapalhar o seu emagrecimento mas você beber socialmente como uma pessoa normal não como um cachaceiro um bebaço um maluco aí que sai pela rua cara tropeçando caindo não vai ter problema nenhum isso não vai te atrapalhar ao ponto de atrapalhar o seu emagrecimento inclusive existe uma pesquisa científica que fizeram estudos com pessoas que fazem os exercícios que o dietamente faz aqui o mesmo tipo de exercício não é igual mas é o mesmo tipo de exercício e as pessoas pessoas não beberam e pessoas beberam durante oito semanas compararam dois tipos de pessoas as que não beberam e as que beberam as que beberam elas tomaram 300 ml no almoço 330 ml que é uma long neck né e 330 ml a noite dividido né todos os dias durante oito semanas qual foi a diferença em perda de gordura nenhuma entendeu nenhuma fazendo os exercícios certos é claro nenhuma diferença então vai atrapalhar ao ponto de meu deus do céu vou ficar barrigudo vou ficar com barriga de chope barriga de cerveja não a barriga de cerveja de chope acontece para quem para quem começa na sexta-feira de manhã até o domingo e eu vou isso isso é uma prática bem comum tá eu vou falar uma prática comum inclusive na minha família né tu viu as festas de família lá na a galera começava na sexta-feira de manhã bebê só parava no domingo é óbvio que isso vai trazer vários danos não só seu corpo mas a sua saúde também né o corpinho reclama porque é álcool são calorias ruins que você tá ingerindo né agora uma coisa eventual não é problema a gente bebe todo final de semana mas a gente bebe com moderação né e aí assim tu assim como tudo na sua vida entenda tudo que for com moderação se você tiver fazendo atividade física do jeito certo sua alimentação for de boa for tranquila sem restrição sem cortar nada sem estar de dieta como a pergunta foi feita aqui você vai poder tomar essa cervejinha tranquilamente sem nenhum medo inclusive os nossos exercícios fazem o seu corpo tá queimando gordura enquanto você tá tomando sua cerveja porque você faz exercício na sexta por exemplo seu corpo tá queimando gordura no sábado no domingo e na segunda-feira quando seu corpo está em repouso ou seja estou indo para o bar hoje suponhamos que hoje seja sexta-feira estamos indo para o bar vou tomar minha cerveja ó pleníssima porque meu corpo tá ó mandando embora moderação só apenas bota aqui vou tomar uma em comemoração se você gosta de cerveja bota hashtag vou tomar uma em comemoração bota o chopzinho aqui o chopzinho brindando porque você talvez nos acompanha ou talvez você não nos acompanha muito tempo mas sabe que a gente é totalmente contra qualquer tipo de terrorismo de alimento de bebida de qualquer outra coisa de exercício também então entenda que não é sobre de você extremismo tirar da sua vida e se você saber usar as coisas saber combinar falando nisso se você ainda não fez nenhum exercício diretamente quer testar um treino completo quer fazer uma aula completa onde a gente ensina também erros acertos no emagrecimento fala mais profundamente sobre algumas coisas que você tá errando aí no seu emagrecimento vai no link da bio lá e testa os exercícios gratuitamente ainda vai receber de brinde mais duas dicas aí para você certo beijo e até o próximo vídeo tchau bota aí comemoração é né